E tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty Vamos lá Será que nós deveríamos pegar novas unidades aqui? Trocar os arqueiros de arco longo nubio? Eu acho que não vale a pena Eu tava destruindo, eu tava pensando aqui galera Eu tava destruindo esse prédio aqui Que me dá acesso a esses recrutamentos Mas deixa eu ver uma parada aqui Nubios Cuxitas, lanceiros, cuxitas Lanceiros, cuxitas Talvez eu use esses nativos aqui Eu tô pensando, eu não vou cancelar a demolição disso aqui Eu vou reparar E eu vou tá construindo nesse lugar aqui Novas unidades de arqueiro, né? Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer aqui Deixa eu concluir instantaneamente aqui Se eu tiver três de mão de obra eu já posso fazer isso aqui Meu tempo é agora E acho que eu vou manter esse exército aqui do jeito que ele tá Na real não, esse exército aqui eu vou mandar embora esses três caras aqui Eu vou pegar uns lanceiros, é, cuxitas aqui Pra esse exército aqui Pra esse exército aqui que tava faltando uma linha de frente poderosa aqui Eu não vou usar os arqueiros desse lugar aqui Eu vou ficar só com os arqueiros basicões Até eu poder recrutar os arqueiros mais fortes desse Desse exército aqui que vão ser os arqueiros cuxitas de armadura Esses aqui sim Arqueiros... Nossa, esses caras são excelentes Olha isso, velho Eles tem até a formação, cara Duzentos quarenta e quatro Duzentos quarenta e quatro Eles só não tem letalidade de projétil Os arco longo, né? Infelizmente Talvez eu use dois arqueiros longos E o resto de arqueiros... Arqueiros... Renomados, né? Talvez é isso que eu vou fazer Eu acho que eu vou... Mandar embora esses arqueiros todos aqui Não agora, é claro Pra poder recrutar as unidades mais fortes E manter o exército mais poderoso Esses arqueiros, por não ter armadura nenhuma Só 15, eles estão morrendo na troca Na hora de trocar com os inimigos Tá morrendo todo mundo, cara É muito engraçado isso Talvez eu até volte pra Kerma Acho que em Kerma eu vou ter arqueiros melhores É só ter mão de obra que eu recruto Bom, vamos passar o turninho aqui Eu acho que já tá na hora de fazer uma guerra civil Guerra civil Contra esses caras aqui Mas aí eu vou ter que desafiar o faraó Vamos destruir Nubit primeiro? Vamos destruir esses caras aqui Que são inimigos da Tausret E talvez ela não entre em guerra comigo Durante a guerra civil Provavelmente ela vai ficar de boa com a gente Vamos lá Vamos marchar pra cá Tomar Mian logo em seguida Mua Cara, eu tô subindo fácil aqui, né? Olha aqui, tá tudo ficando amarelinho A gente vai conseguir tomar toda essa região aqui Eu já tomei Buen Eu vou tomar Iebu Que é lá em cima Norte da Nubia vai ser minha com o tempo Ah, aqui já é norte da Nubia, né? Vamos lá Vamos passar Ok O cara quer O Menon quer madeira por comida Cara, 13 mil de comida É muita comida Eu vou aceitar Eu não vou te dar meu precioso ouro Nem ferrando Ok, tamo bem Eu vou manter esse exército aqui Ah, já tenho mão de obra pra fazer o negócio de arqueiros aqui Vamos fazer aqui Vamos vir aqui em oásis de Dungu Eu preciso de madeira aqui Oh, pedra, né? Vamos fazer... Peraí, influência acho que é uma boa aqui Vamos fazer influência aqui Influência vai ajudar mais aqui Aqui em Kerma eu preciso... De recurso Por que que eu não posso fazer isso aqui? Isso aqui tem que ter mão de obra pra fazer, né? Vamos fazer isso aqui Escola Cuxita de Representantes Isso aqui vai me dar muita mão de obra Com o tempo eu vou ter as unidades douradas do... Do Amemés aqui Cara, vamos fazer o seguinte Mantenha os Cuxitas fortes aqui Vamos ir pra fronteira do território aqui Com o Mian, né? Esse cara aqui Deixa eu ver Buen, Rapa, Shema Dá pra recrutar do outro lado ali Mas vamos... Deixa eu usar pra ir junto aqui Vamos vir junto aqui Pega a manutenção com os dois exércitos aqui Isso aqui vai ser bom Isso aqui vai ser bom Isso aqui vai ser bom Pega a manutenção Vem pra esse lado do rio aqui Oh, doido O cara tava saindo do... O cara tava saindo dali do... Dando a volta errada ali Desacreditar o... Cara aqui Você vive aqui No meio do coração da civilização Vamos lá O fogo do Núbia Eu acho que eu vou saquear o território desses caras aqui Com esses guerreiros aqui Vamos vir aqui Pra gente não deixar esses caras à toa aqui Sem trabalho, né? Vamos saquear o território dos malucos aqui Eu só não sei se vale a pena fazer um full stack de guerreiros Libus aqui Acho que não vale a pena não Acho que talvez aumenta uma construção aqui de... De recrutamento... De nativos aqui, né? Os Libus lutam melhor na areia Então talvez seja bom ter uns Libus On my turn On my turn Vamos lá, Amelmas Dá pra recrutar quatro soldados aqui Arqueiro de arco longo, núbio e renomado Acho que vale a pena trocar, não vale? Vamos trocar os nossos aqui Adeus Vamos trocar Vamos trocar por esses caras aqui Que são renomados e dão muito mais dano Depois que eu trocar por eles Quando eu tiver os arqueiros de nível alto daqui Aí é outro nível Aí a parada é outra Isso aqui dá munição pra arqueiros do exército todo Isso aqui dá bônus de alimento e manutenção Isso aqui dá um monte de bônus bons pra caramba também Escudo médio comum Não tem nenhum escudo bom com o Amelmas Vamos lá, vamos passar e... Triturar esse maluco aqui em dois, três... Dois, três turnos, eu acho Dois... Não, três turnos não Que eu vou ter que dar a volta aqui Subir aqui Mas eu consigo quebrar esse cara na porrada Vamos lá Hum... Trama na corte desmascarada Não vou cancelar nada não Eu sou rico O foda é que eu perdi a... Eu perdi coisa com o sumo sacerdote Vamos desencorajar aqui Agora vamos pedir coisas pro Menepta aqui Ah, eu tenho uma trama que eu posso melhorar aqui Ué, por que que não tem como melhorar a minha trama contra o cara ali? Ah não, era melhorar em dois níveis cada Ok Não tem muito o que fazer aqui não Tá todo mundo se matando na trama aqui Já já... Já já os caras vão declarar guerra um contra o outro aqui E eu vou ficar sem nada Deixa eu ver... Madeira Madeira é um recurso interessante Mas vamos vir aqui Melhor aqui Não vai sobrar nada Eu pensei que fosse sobrar mão de obra Mas não sobrou Vamos vir aqui em Buen Ah... Influência Ou ordem pública E... Vamos pegar isso aqui Quando a influência tá alta A gente ganha ordem pública Agora sim Agora a gente pode fazer um recrutamento de nativo alto aqui Cara Escola local de arte em pedra Isso aqui é muito útil Isso aqui é muito útil Eu preciso de mão de obra Eu vou ganhar um em dois turnos? Não, eu queria ganhar mais Olha esse negócio Eu acho que eu vou guardar Eu vou guardar pra poder fazer isso aqui Escola de arte em pedra Vamos colocar isso aqui em nível máximo E vamos desconstruir um desses aqui depois Que tá dando mão de obra aqui Vamos desfazer... Acho que eu vou desfazer agora, né? Depois eu vejo o que eu vou fazer aqui Pronto, madeira Vamos lá Eu posso sabotar o cara inteiro aqui Vamos pegar esse bônus de moral aqui no pilar Essa cidade de Respa É pequenininha, né? Ó, não tem nenhum exército aqui Ele tá em guerra com a Tausret, né? Agora que eu me lembrei Esse cara tá meio que ferrado Ele não tá podendo lutar contra mim Lanceiro, porreteiro, arqueiro Olha Eu vou desfazer... Eu queria uma unidade de corredores Mas eu não possuo corredores por enquanto Vamos vir aqui Vamos saquear aqui o território do cara Vamos saquear o território do inimigo aqui Saquear tudo que ele tem Ouro, madeira, tudo E no próximo turno a gente invade Mas deixa eu recrutar uns carinhas aqui Eu acho que eu não vou usar esse espadachim Ele é meio... Ele tem letalidade O que é legal Mas ele não é o que eu quero Vamos mandar embora esses caras aqui Acho que eu vou trocar os arqueiros desse cara aqui também Vamos trocar Você é muito forte? Você é melhor ter um exército Troqueiros renomados em todos os exércitos Talvez seja a escolha mais inteligente aqui Vamos vir aqui Vamos saquear o território do inimigo aqui também Pronto Eu sou um saqueador profissional, cara Olha isso aqui A gente vai ganhar muita coisa saqueando aqui Talvez eu possa ter mais um exército, não é? Não aqui Acho que em Kerma Na região da cidade aqui Kerma, Kauá Talvez seja um lugar bom pra ter um exército Eu acho que aqui eu vou desfazer esse prédio aqui Vou desfazer esse prédio aqui pra recrutar Pra fazer recurso aqui Aqui só tem ouro Deixa eu ver Os bônus aqui que eu posso pegar Ouro Pronto, ouro Aqui atrás eu vou deixar normal Porque tá foda manter a ordem pública Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui não tem o que fazer Aqui não tem o que fazer Aqui é manter o que tem Bom, vamos passar, né? Próximo turno a gente declara guerra contra esse cara E acaba com ele Ah, é? Eu já posso ter mais de uma divindade, cara Hum Hum Vamos tentar fazer com que nossa Nossa facção tenha um nível alto Vamos lá Vamos adotar uma divindade nova Eu tava pensando Amon é o nosso, né? Ahn Oros Nem pensar Anubis Anubis dá alcance de projétil Mas não é isso, não Ahn Isis Talvez seja Talvez seja uma boa Sete Letalidade de projétil e munição Para infantaria recrutada Eu acho que eu vou pegar o sete Vamos lá Pronto A minha trama não vai funcionar Tem gente tentando me prejudicar aqui Hum Não tem o que fazer aqui Cinquenta e seis por cento Deixa eu ver Vamos desfalcar esse cara aqui de baixo Pronto Vamos ver o que a gente pode fazer aqui nesse prédio Vou fazer um templo de sete aqui Para melhorar a produção aqui Melhor coisa que eu faço Oásis de Dungu Hum Melhor o bronze Cara, eu tô com muito recurso, né? Recurso pra caramba Aqui Eu ainda não tenho necessário para fazer Vai demorar muito E... Por que que eu desvivo esse prédio? Ah, isso aqui era mão de obra Agora eu lembrei Isso aqui era workforce, né? Era mão de obra O que que eu ia fazer aqui? E... Eu ia fazer mais comida, não ia? Mas acho que não tem como fazer mais comida do que o necessário aqui Então talvez eu deva fazer... Influência aqui Torre da guarda não vai melhorar mais do que isso Deixa eu ver esse negócio aqui Custo de recrutamento em alimento Isso aqui bufa custo de recrutamento Eu acho que eu vou fazer mão de obra Não, eu já desfiz Cara, agora eu tô viajando aqui A minha influência nunca vai cair, não é? Acho que eu vou fazer isso aqui, então Eu vou fazer influência nesse lugar aqui Influência com sala de campeões Que seria isso aqui Acho que esse é o melhor prédio de influência, né? Não, 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 não Fazer influência normal mesmo Fazer influência com sala de campeões é desperdício Porque ela só vai bufar as tropas, né? Bom, vamos ver se tem guarnição aqui Não tem guarnição boa Guerra Guerra Foi por debaixo da... Caramba, o cara foi pela água Que burro O que é isso? Eu bloqueei o porto Eu bloqueei o porto Tem como atacar pelo porto? O jogo recebeu algum update, galera? Esse jogo recebeu algum update, cara? Como assim? Ué Esse jogo recebeu update? Que eu não tô sabendo? Hã? Ele recebeu alguma atualização? Que eu não tô ligado? Dá pra atacar pelo porto? Royal Prince Dolden Prince Ué, deixa eu ver se eu entendi isso aqui Não tem nem como atacar mais, olha isso Ué, não entendi, cara Um cara tinha atacado e o outro não Nem conta como ataque o Amen Mass Nem conta Cara, o Amen Mass Ele nem contava como se estivesse atacando E eu acho que tem... Olha aqui Caramba, que joado Antes não tinha contado como se o exército do Amen Mass Estivesse atacando o lugar Eu acho que isso é por causa do... Isso tem a ver com o fato do jogo ter tido algum update Que eu não tô ligado Eu não sabia que dava pra fechar o porto do cara Nem faz sentido eu poder fechar o porto do cara Nesse jogo aqui Porque o cara não ataca Não tem como fugir quando tá sob ser Caralho, que bizarro Vamos passar Ei, o faraó morreu? Ei, o Menepta morreu Mas não teve cinemática Por que que não teve cinemática? Eu acho que a cinemática não tem Quando o Menepta morre... Quando ele morre sem a... Sem o modo... O modo normal do jogo, né? Quando ele morre no modo dinastia Que é esse aqui É só uma morte Como qualquer outra Eu acho que deveria ter a cinematicazinha Vamos vir aqui A minha trama... O cara saiu da posição dele E a minha trama fracassou Agora eu vou ter que tirar a legitimidade Da Talstret Que é a mulher do cara aqui Vamos fazer intriga com esses caras aqui Faz intriga com esses malucos aqui tudo O Sete tá puto, mano Na corte dele O bagulho vai ser diferente Vamos lá Vamos pegar Esse prédio especial aqui Trade com Napata Eu vou aumentar o tanto de ouro Que eu dou pra você Meu irmão Eu preciso de você bom comigo Eu preciso de comida Pronto Se eu melhorar aqui agora... Não, é melhor melhorar aqui Nesse lugar Não, nem tem como O que eu posso construir aqui Nem é útil aqui Vamos lá Aqui em Kerma Dá pra fazer influência Com influência alta Eu ganho um pontinho a mais de... Um pontinho a mais de... Ordem pública Bom O Oasis de Dungu Parece que não tem exército Será que seria uma boa Entrar em guerra com eles E destruir essa cidadezinha aqui? Tem 13 carinhas aqui, ó Lanças da... Esses caras são mais fortes do que eu Eu acho que eu não consigo vencer Esses caras aqui Vamos voltar pra cá Ô carai Vamos voltar pra cá Pra essa região aqui É... Eu vou construir aqui agora Vamos pegar Um prédio aqui de nativos Vai ser Libus Versus Libus Nessa região aqui Pronto Porradaria suprema Fundeiros Espadachim Esse lanceiro é meu, né? Não tem por que trocar Eu acho que eu vou pegar Uns saqueadores aqui Pra gente meter Martelada nas costas dos caras Os Libus tem o cabelo cheio de... Cheio de lama É engraçado, tá ligado? Eu vou viver por isso Eu acho que eu volto resolver aqui, galera Não vou lutar essa batalha Eu vou perder pouca vida Deixa eu ver o exército do MMS Que é o mais importante Ele nem perde vida Beleza, quem perdeu vida Foi o cara que atacou primeiro Não tem problema não Essa cidade é minha Mian é minha Eu não vou fazer recrutamento aqui Mian vai ser uma cidade só de comida Eu vou fazer só comida Aqui em Mian Manda embora isso aqui Deixa eu ver Não tem nem o que construir aqui Só conserta o que tá quebrado O templo de Isis É, tanto faz Conserta tudo o que tá quebrado aqui em Mian Olha o cara aqui Olha o faraó aqui O que será que ele está aqui, hein? Vamos vir aqui em cima Ah, eles estão em guerra com os caras daqui Eu tenho quase certeza Logo, logo eu vou ter que trigar uma guerra civil Porque se o Seth tomar a terra que eu quero pra mim Ele vai me atrapalhar E eu vou ter que trigar uma guerra civil contra ele aqui O bagulho vai ficar feio aqui Não vai ser maneiro não Deixa eu pegar mais dois caçadores aqui pro exército Continuar pegando o pontinho aqui Eu vou ter que tomar Respa Depois Mua Esses caras estão indo pras cidades aqui Deixa eu ver se eles ainda estão em guerra Ah, Nubit Ele tá em guerra com todo mundo, ó Comigo, com a Talzred Com o Seth Com o maluco ali do lado Eu vou acabar com ele E depois eu vou fazer a guerra civil Que auxiliares são? Nobre e sábio Ó, peraí Peraí Ó, um usando um amenete isso aqui Nobre e sábio vai pra ele Um outro vai vir pra cá Pronto Um exército de saqueadores Espada comum é melhor do que a Copesh? É a mesma coisa Olha, traje de perseguidor Peraí Coloca nesse cara aqui GG, maluco Os caras estão começando a ter um Um traje maneiro aqui Umas roupas maneiras aqui Vamos passar Puts Trigaram a guerra civil, hein? Não fui eu Mas isso é bom Mas quando os irmãos se tornam contra os outros Virtus são abandos E a bloodshed É inevitável Meu amigo Agora posso me juntar A guerra civil Contra o meu irmão Seth Não é uma má ideia É uma ótima ideia Por sinal Agora que ele tá Meio enrascado ali Naquela região Eu posso entrar em guerra civil com ele Acho que com o prédio aqui do Com esse prédio aqui de recrutamento Eu vou conseguir fazer um exército de Libus Que vão me ajudar bastante Embora não seja tão simples assim, né? Vamos fazer um santuário de sete aqui No norte da... Agora eu tenho que fazer os prédios de comida aqui, né? Produção de comida Deixa eu ver Vamos fazer um prédio Um santuário de sete aqui Vamos fazer mais um prédio de comida aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Vamos lá Vou desfazer aqui Seja lá o que pouco estão tramando contra mim Não vou ficar perdendo muito tempo com a corte, não Eu vou lutar nessa cidade aqui Vamos lá Desce pra cá pro rio Vamos lá Primeira batalha Eles têm arqueiros legais Cara, todo mundo tem os mesmos arqueiros desse lado do Egito, né? É impressionante E vamos lá Se os inimigos inventarem de entrar no meio do mato aqui É só tacar fogo em tudo Acho que... Não vai rolar pra eles Vamos ver aqui como é que são os nossos arqueiros núbios Olha, cara Olha a armadura Olha isso, velho Olha o tamanho do arco Caramba Essas unidades são muito fora, cara Eles têm armadura e um arco gigantesco Opa O que é isso aqui? Quem é que tá atirando em mim aqui? Vamos vir aqui Tem uns caras atirando em mim aqui, cara Caramba, tem uns malucos aqui atirando Vamos pegar Eu não tinha visto esses caras aqui, não Vamos atirar ali Vamos tacar fogo lá naquela floresta lá embaixo Esses caras inventarem merda de vir pra cá Eles vão todo mundo requeimar Beleza, aqui já era Aqui a gente já matou todo mundo Os caras me emboscaram por um lado bem ruim, hein Beleza Por que vocês estão atirando aqui, velho? Atira lá no meio, cara O que é que tá acontecendo aqui que esses caras não tão atirando direito? Vem pra cá Filho da puta Filho da puta, tá atirando no meu general aqui Vamos lá Eu acho que aqui já tá queimando já a floresta aqui Não vai durar muito tempo não Vamos ir pra cá direto Aqui já tá morrendo tudo aqui Mira lá dentro Ah, tem um cara vindo aqui, ó Vamos tacar lança aqui, ó Tá pegando desse lado aqui Vou ter que sair daqui porque tão atirando em mim, cara Puta merda Beleza, já botamos pra correr aqui Vem pra cá O Amenessa tendo que ficar recuado Porque senão ferrou aqui pra ele Vamos mirar nesse general aqui Rápido Disparo direto aqui nesse cara aqui Se esse cara chegar perto ele vai atrapalhar Vamos lá, reto Mata esse cara aqui Já era, matou o general aqui Acabou Esse general aqui morreu Pronto Volta a atirar aqui com disparo arqueado Agora que a gente acabou com os arqueiros, já era Ótima batalha, acabou Por que que esse general aqui tá vivo ainda, hein? O Amenessa tá muito louco vindo aqui pra cima Cara, os inimigos me deram um susto agora nesse começo de batalha aqui A gente teve que ligar Ligar o alerta aqui pra não tomar uns ganks frenéticos aqui Vamos tentar matar esse general aqui, acho que ele morre Vamos ver Eu preciso matar mais de um pra valer a pena essa batalha aqui Cara, você não vai morrer não, cara Só falta você morrer, meu amigo Caramba, ele não morre não Dá mais um Caralho, não morre não Dá mais um nele Aê Ai, caralho Vitória acirrada Foi nada Foi boa Aê Vamos pegar Vamos pegar Eu ia pegar comida Mas vou pegar Replanet Matamos todo mundo A cidade é nossa Caramba Vitória cadmina Por que? Ah Tem um entreposto Tem um entreposto aqui O exército do sete é mó fraco, galera Olha isso Eu teria como destruir meu irmãozinho em um turno só na porrada Vamos pegar os bônus aqui de manutenção Vamos pegar velocidade aqui com esse cara aqui Talvez eu deva destruir o oásis de Kuro Nesse turno aqui E unificar essa província aqui rápido Será que vale a pena? Vamos vir aqui A civilização está quase entrando em crise Eu não sei se isso vai nos afetar tão negativamente assim Pela vantagem que a gente tem com os nossos exércitos A gente tem uma vantagem tão grande que talvez não afete Vamos lá Vamos Vamos lutar Vamos lutar com cuidado para não perder as unidades aqui Salva As unidades dentro do povoado são fracas Mas as unidades fora do povoado Que são essas aqui Podem dar um trabalho bem grande Olha isso aqui Arqueiro com chita renomado E aí fodeu E vamos lá Eu vou começar a batalha por aqui Mesmo eu estando longe para cacete da cidade Porque eu posso atacar ela por aqui Que é mais fácil Vamos ficar aqui nesse lado aqui Esse cara não vai conseguir fazer nada Os nossos arqueiros tem um range tão absurdo Olha isso Eles nem chegaram no inimigo Eles já estão atirando Vamos para cá Vamos flanquear por aqui Eu vou matar a melhor unidade do cara aqui Que são esses arqueiros renomados aqui Eu não quero ter que lidar com esses caras aqui Olha quanta gente morre com uma saravada só É engraçado Olha isso aqui Caralho, vocês estão errando tudo Agora está matando tudo Agora eu vejo eles Eles estão lá Meu amigo Está errando a porta Vamos vir aqui Vamos vir pelas costas aqui E matar esse cara Caramba, os caras não fogem não Vai embora Está morrendo Vai para casa Ae, acabou Vira para cá Vamos tacar Vamos tacar Javelin nas costas desses caras aqui Os corredores são tão rápidos Que a gente pode continuar atirando enquanto anda Jogando Copete nas costas dos caras aqui Vamos atirar no general aqui Ae, está morrendo Já era aqui Esses generais aqui não vão dar conta de lutar com a gente Beleza, já era aqui Já era aqui Não tem mais o que fazer Tem mais um reforço indo pelo lado de lá Mas os reforços daqui Eles já eram Eu acho que o certo aqui seria vir para cá, né Tentar sabotar os inimigos pelo lado de lá Eu desimei esses caras aqui Ainda tem bastante munição aqui Vai sobrar bastante munição para tomar a cidade Considerando que está todo mundo fraco aqui, né Está todo mundo morrendo aqui Esse cara que eu quero matar Esses arqueiros daqui Tem que ser rápido Sim, eu vou atirar Quem está atirando aqui? Alguém deu uma flechada nesses caras aqui Eu não sei Ah, eu estou no range dos caras aqui Eu estou no range dos... Aqui Eu estou no range dos núbios aqui Vamos atirar ali em cima Acho que dá para matar bastante ali Vem para cá vocês três Por que que... Por que que os caras não estão... Agora vai Aqui desse lado não vai rolar vir para cá Matar os caras ainda, né Atira aqui Atira lá dentro Cara Os caras estão acertando a gente de lá São os mesmos arqueiros que eu Eu estou matando eles agora Está dando certo Mata aqui, doido Tem pouquíssimos arqueiros Está difícil de acertar aqui Ataca aqui Vem aqui reforçar Vamos vim para cá para frente Cacete Pegaram a gente aqui com tudo Tacaram todos os negócios que tinham para tacar na gente aqui Olha isso aqui Vem para cá você Joga lanças aqui nos arqueiros aqui É a única coisa que a gente pode fazer aqui O Amenmas vem para cá Vai ser arriscado Vai tomar muita porrada Mas é o jeito Matamos um general inimigo aqui Interessante Aqui nossos lanceiros aqui estão lutando com os lanceiros dele Cuxita versus Cuxita Acabou? Não acredito Caramba, foi bem rápido, né É Uma vez que a gente acabou com os reforços Que tinham a vida cheia O restante desistiu Incontestável, hein Morreu Quando é que eu vou achar um escudo decente para mim, hein Quando é que eu vou ter um escudo decente aqui? Essa cidade belongs to us Beleza, conquistamos uma cidade do norte Um escudo Ah, conseguimos um escudo de vile Take what is old to me Ah By any means Reduz em 20% o dano de projéteis Perfeito Bom, qual o outro talento que eu quero ter aqui? Eu quero ter muito esse talento aqui Deixa eu ver É um ótimo talento Esse aqui também é muito bom Caçador de homens Que dá hit Tem chance de emboscada alta, né Depois eu vou estar equipando esse aqui Que é o discípulo de Tasset Que eu ganho unidades núbias Ganho mais reposição e velocidade Que aí Esses guerreiros de clava Os arqueiros núbios Os caçadores Vão tudo receber Bônus Eu vou mandar embora isso aqui Dispire aqui A única coisa que eu posso fazer aqui É melhoria de povoado aqui Curandeiro egípcio Vou botar isso no Amenés Pronto Vamos botar isso aqui Nesse cara aqui Perfeito Não tem nenhuma arma boa Nenhum arco Vamos recrutar mais 4 Saqueadores Libu aqui Deixa eu ver como é que tá A duração com 7 A duração com Amon Tá quase em 800 Vou precisar fazer mais um Templo de Amon Pra poder ter a duração alta com ele Warrior of Nubia Esses caras meio que me odeiam Eu violei fronteira Ah, esses Dungu Eles não existem mais Eu acho Esses Dungu Que eu fiz o tratado Caramba Só tem isso aqui pra mim Diplomacia Eu queria muito que o Menon Fizesse uma Ele ainda quer a região de Muxa Eu não vou te dar a região de Muxa Cara Não, não posso te dar essa região Não posso te dar nenhuma província minha Cara Eu preciso dela pra vitória É muito chato, cara É muito chato Tu ter que ter amizade com um cara Que quer um território seu Porra, cara Porra, Menon Depois quando eu trigar a guerra civil Quem é que tá na guerra civil? Tá o Sret Tá junto do Do Sete Que é o faraó Nubit tá desafiando Foi Nubit Foram os Nubits Que desafiaram o cara Só podia ser os idiotinha daqui Depois que eu desafiar ele Eu provavelmente vou ter dois exércitos Pra lidar aqui Mas aí A gente dá conta Vamos lá Pacto de não agressão com Sete Não Sete Eu vou ter que te destruir Foi mal Nada de pacto de não agressão Meu nobre Nada de pacto De não Ele tem os dois oásis Eu vou ter que tomar esses dois pra mim Aham Grande A construção do grande monumento começou Grande pirâmide Grande jardins Ah O Sete conquistou a porra do território aqui Que era pra ser meu E ele começou a construção de um grande monumento aqui É um filho da mãe, cara Na moral Bom, vamos lá Vamos participar da guerra civil Ah, faraó Sete A Tausret não participou Ela não está junto do marido Ela não veio E a gente tá com o nosso Nossa coroa aqui Mais produção e menos recursos Aí é foda Recurso Vamos ver aqui Vamos pegar os bônus aqui Pra conseguir Atentar contra o Sete ali Eu acho que eu consigo atacar ele agora Vamos ver Ele tá Ele tem um exército fraco ali Vamos lá Já vamos tomar essa terra aqui do nosso irmão Nosso irmão Maluco? Ele tem um exército até que bom aqui Eu acho que eu vou lutar contra ele no campo de batalha Vai ser melhor Eu vou lutar no campo de batalha Apesar dos meus arqueiros serem bons Puts, os arqueiros deles são horríveis Meus arqueiros são mil vezes melhor Vamos lá Primeiro Só salva aqui, bonitinho, né? Vamos mexer nas paradas aqui Infraestrutura e tudo mais Norte da Núbia Faz um templo de Amon aqui Vamos vir no oásis de Dungu aqui Eu preciso melhorar isso aqui pra ter unidade Vamos vir aqui Melhor aqui pra eu poder ter upgrade das coisas Aqui tem Kawa Melhora aqui também pra eu poder ter unidade decente É isso Ação na corte Desfalcar Vamos fofocar com a mulher do cara ali Ela tá prejudicando o sumo sacerdote O alto comandante Eu vou ficar Eu não tenho como apoiar Tem como? Tem Ah, mas eu não tenho Encorajar, desacreditar Vamos prejudicar Ah, a gente ganhou Era dele contra ela Era dele contra ela A gente ganhou Construtor de templos e santuários Fica mais barato pelos próximos 5 turnos Perfeito Tu vai ajudar a gente na hora de construir coisas pro Deus 7 Bom, eu posso vir direto pra cima Eu acho que não vale a pena Acho que é melhor começar a guerra com esse cara aqui Vamos lá Oásis de Kuro Kuro 15 Tem um exército fraquinho aqui Vamos tretar com você aqui, meu irmão Você não quis me atacar A gente vai tretar Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui e eu vou Deixa eu ver Eu acho que eu vou saquear Vem aqui, vai Vamos saquear a terra dos caras aqui Ganhar um XP bom Cadê o nosso exército fraquinho aqui? Eu tenho 16 Vamos quebrar a guarnição aqui Nossa, que cara burro Ele nem correu Mata Tem um cara ali, não tem? Vamos vir até aqui Vamos indo Eu vou te matar Ah Já era, doido Vitória acirrada? Sério? Acirrada? Eu volto a resolver Ele tem um exército medíocre ali Mas ainda assim era vitória acirrada Beleza, ganhamos Minha grandeza é provada Arregaçamos aqui, maluco Destruímos tudo Depois eu vou vir aqui no oásis E a gente vai tomar essa região Só tem 10 aqui Eu acho que eu apanho Para esse oásis aqui Talvez valha a pena vir aqui E depois atacar Vamos vir para cá Talvez vale mais a pena vir para cá Recrutar mais carinhas E depois atacar Vamos lá Eu vou deixar o meu alcançamento Eu vou deixar o meu alcançamento E vamos lá Reposição Esses caras lá dentro Tem até o alcance Para nos acertar Mas não vão ter o dano Para matar a gente O 7 é fraco Coitado Vamos vir aqui Eu não preciso ter medo Das unidades do 7 Porque Esses caras que começam Forte a campanha Começam juntos Começam tendo vassalo Eles já começam Com as melhores unidades do jogo Com as melhores não Começam em posições Meio Cercado de inimigo fraco Aí não dá Aí o cara não consegue Se desenvolver Tem uns exércitos núbios aqui Eu vou fazer o seguinte Ah, essa unidade aqui é forte Guarda as reagens E copete Mas é só isso que ele tem Que é bom O resto não é bom Vamos esperar O sangue É a nossa força Infantilidade To battle Charge aqui Eu não vou Charjar aqueles caras ali To victory Porque seria uma estupidez Sem tamanho Eu vou atirar neles, né? Onward Anniper Kill them all Soldiers move Loose arrows Fighters of Nubia On the move Caramba, quase matamos Guardas reais todos aqui Não sobrou praticamente Ninguém aqui Quem é que tá matando A gente aqui Que eu não tô vendo Tem alguém matando A gente aqui Atirando Retreat Oh, 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 oh Tá morrendo aqui Matamos o general inimigo aqui Aqui tem uns caras Atirando na gente Que tá acabando Com o nosso exército aqui Vamos ver aqui Por que que tem duas unidades Nossas que vazaram Quem é que tá matando A gente, cara? Vamos recuar pra cá Vamos recuar pra cá Com todo mundo aqui Não tem o que fazer Recua com esses caras aqui Quem foi que veio aqui Arregaçou a gente aqui Quem foi que veio aqui Beleza Esses caras vão morrer devagar Mas vão morrer Vamos vir aqui com o Amen Mass O 7 está bem aqui Irmão contra irmão Fica aqui nessa linha Puta merda Vai morrer todo mundo aqui Vamos lá Vamos atravessar aqui com os caras Se o Amen Mass não sair Vai morrer todo mundo aqui Vamos vir pra cá Por isso que a batalha era difícil Por causa dessas babaquices Aqui que podem acontecer Que isso? Nas costas, cara O Amen Mass vai morrer, cara Daqui a pouco Vem pra cá Pega bônus aqui de resistência Vai morrer o Amen Mass Esses caras aqui vão matar ele A munição deles vai acabar antes Caralho Um segundinho que eu virei de costas Uma unidade merda Quase me matou Não foi tipo uma unidade quebrada dos caras Foi a mais fraquinha deles Que quase me matou Vamos vir pra cá Investida Investida Pronto Dá a investida aqui Esses caras de guarda reais de Copeste São fortes Eles são fortes E eles vão dar trabalho Ataca aqui Eu acho que nessa elevação aqui A gente não tá Acho que nessa elevação Não conta como se fosse Vamos pegar disparo direto Porque eu acho que tá aqui de cima Não conta como se estivesse Atrás nem na frente Vamos ver Ó, dá pra acertar lá, ó Dá pra dar disparo direto De cima do morrinho aqui Que a gente tá No movimento Marchando Contração Esses caras não fogem não Acho que eles vão fugir agora Que eu dei o debuff aqui Beleza, tamo matando todo mundo aqui Vamos atirar no set agora Vai Vai, maluco Se mete com a ira da Nubia Trouxa Agora é o seguinte Lanceiro Lanceiro Vem aqui Esses caras Sobem ali Amenmes Vem pra cá Matamos o set Acho que a gente ganhou aqui Os arqueiros Os arqueiros nubios Fizeram um ótimo trabalho Aqui limpando essa Essa beirada do mapa aqui Acabou A gente teve umas casualidades Por culpa nossa, né Mas acabamos ganhando aqui Eu posso ouvir eles Escrevendo Fecha-nos Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Fizeram de Nubia Não, nos abençoe Aê, acabou Caramba Nem precisamos subir aqui E tomar o centro da cidade Maluco Deu uma boa briga, hein Nossa Ah Morreu Errado Sete O deslegitimado Você morreu Adeus Irmãozinho Eu sempre fui favorito do papai Por isso que ele me mandou Pro sul do Egito Pra que eu vivesse mais A posição de faraó foi vaga Mas já ocuparam Cadê? Ah, um aleatório ocupou aqui Não sei se ele é filho do set Mas ele ocupou a posição Ah, eu ganhei um item novo Vamos pegar aqui Presença do faraó Olha Eu sou o faraó Agora Eu sou o faraó Eu sou o faraó Eu sou o faraó Quer dizer, eu só tenho uma coroa Eu não sou o faraó ainda Essa é uma das melhores coroas do jogo Pra quem Peraí, não vou dar o upgrade aqui agora não Vou dar o upgrade aqui Aí Bom, já dá pra fazer um decreto aqui no norte da Nubia Tomamos o norte da Nubia, né galera? E com isso a gente avança mais um pouquinho Nossa conquista Agora falta Iebu e Nubit Que é essa região que a gente tá aqui Aqui o bagulho vai O negócio vai pegar fogo aqui Porque os caras estão saqueando toda essa região aqui, ó Quebraram aqui, quebraram aqui Bom, a gente se vê no próximo episódio de Total War Feral Dynasty Fui